A gente sabe que orelha é o assunto da semana. A gente podia falar de Van Gogh? Podia. Por que Van Gogh cortou a orelha? O quê? O Gogozinho fez isso? Podia falar de Mike Tyson? Podia também. Mas a gente quer trazer o papo pro Brasil. Foi em Minas Gerais que viveu o conhecido fazendeiro Sete Orelhas. Para vingar a morte do irmão, ele perseguiu e matou os sete assassinos e fez um colar com uma orelha de cada um. Quem nos conta mais detalhes é o promotor de justiça de Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda, autor do livro Jurisdição dos Capitães. Sete Orelhas, o nome verdadeiro dele era Januário Garcia Leal. Ele nasceu em Minas Gerais na segunda metade do século XVIII, por volta de 1761, no município de Jacuí, que fica na região sudoeste de Minas Gerais. E ele era um fazendeiro, tinha uma vida tranquila, ele era capitão de ordenança, então era uma pessoa de bem, vamos dizer assim, na sociedade mineira daquele tempo. Entretanto, por volta de 1800, 1801, um irmão do Januário é assassinado brutalmente. O nome desse irmão era João Garcia Leal. Em decorrência de um desentendimento sobre divisa de fazendas, o João foi assassinado, ele foi pendurado de cabeça para baixo em uma árvore e ele teve a sua pele retirada pelos assassinos. Então, eles arrancaram a pele da vítima. E eram sete irmãos os autores desse assassino. O Januário, a época em que ele se dirige a São João del Rey, que era a sede da comarca do Rio das Mortes, pedindo por justiça. Entretanto, nenhuma devassa, ou seja, um processo foi aberto e os assassinos ficaram impunes. E é a partir daí que o Januário começa a perseguir cada um dos irmãos que eram os assassinos do João Garcia Leal, o irmão dos Sete Orelhas, e ele passa a fazer justiça pelas próprias mãos. Então, ele vai matando, na maioria das vezes, ou com tiro ou com faca, normalmente fazendo emboscadas, e de cada um dos assassinados, ele retirava uma orelha, cortava a orelha. Ele, para conservar essa orelha, ele colocava em um saco de couro cheio de sal. Então, é mais ou menos o que se faz para conservar a carne no interior. Ele levou algum tempo, alguns anos, fazendo essa caçada, até que, finalmente, ele consegue assassinar o último autor da morte do irmão. Então, ele termina, vamos dizer assim, o colar de orelhas. Então, retorna para casa, mas, nesse momento, nós já tínhamos uma repressão do governo português muito grande. O Sete Orelhas já passava a ser procurado. A gente tinha vários militares no encalço dele. Então, ele deixa em Minas Gerais e vai para Santa Catarina. E nós descobrimos que ele falece em Santa Catarina, em maio de 1808, e, curiosamente, ele morre com uma pancada na orelha. Ele era tropeiro. Ele estava fazendo o transporte de uma carga da região de Laguna para a região da Serra Catarinense, região de Laches. E houve um acidente num curral em que uma porteira de varas, um cavalo bravo, ao fugir da porteira, deu um coice nessa porteira. Uma das varas da porteira vem e bate direto na orelha direita dos Sete Orelhas. E ele morre em razão de um traumatismo crâniano por causa desse golpe. E tudo isso que eu disse, que o processo criminal existiu, eu descobri depois ele em Portugal. Nós temos várias passagens fazendo menção ao corte de orelhas pelo Januário. E conseguimos também o próprio auto de corpo de delito da morte do Januário em Laches, em 1808, atestando a morte também por essa pancada na orelha. Então, algo que eu, quando comecei a estudar, me parecia uma lenda. Com as pesquisas sendo aprofundadas, na verdade, nós comprovamos que é uma verdade. O corte de orelhas em Minas Gerais, naquele século, não era algo muito inusitado. Era muito comum, principalmente no combate a quilombos, quando nós tínhamos quilombos que eram combatidos, na maioria das vezes, por policiais. Mas os quilombos, logo que eram dizimados, para se fazer prova de que houve a morte de tantos negros aquilombolados, era comum cortar as orelhas, salgar e trazer as orelhas para Ouro Preto, para mostrar ao governador. A gente tem alguns registros históricos nesse sentido. Então, o corte da orelha, a preservação da orelha era como se fosse, entre aspas, uma fotografia. Era algo que era utilizado no século XVIII, infelizmente. Transcrição e Legendas Pedro Negri